A distribuição de kits de TV digital pelo governo federal começou em 2016. A expectativa é de que 14 milhões de pessoas recebam equipamento em todo o Brasil até o fim da transição de sistemas de transmissão. Tem direito à retirada quem está inscrito em programas sociais como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e Tarifa Social de Energia Elétrica, entre outros. A gente reforça que as pessoas que têm direito, mesmo já tendo a TV digital em casa, elas podem fazer a retirada e doar para um amigo, para um vizinho, para alguém da família que precise desse conversor. Ao retirar o kit, todos recebem um treinamento sobre a instalação. E não há dúvida, a transmissão de qualidade melhora o entretenimento em casa. Pode ficar de olho na tela. Sem fantasma, sem chuvisco. Com esse kit agora, vai ficar tudo bem bonitinho, né, essa imagem. E nesta reta final, as equipes do programa Seja Digital fazem ações para ajudar a população. A gente está com três focos de atuação, né, que é agendamento, então a gente está com um projeto porta-a-porta, que são promotores que vão em determinados bairros, comunidades, onde o agendamento está baixo, bate mesmo na porta da pessoa, pergunta você tem direito, você é beneficiário, vamos aqui fazer um agendamento, né, então a gente faz isso semanalmente, né, todos os dias da semana. Nós temos os feirões de venda em parceria com lojistas, então a gente está com feirões em várias regiões, da cidade de Curitiba e Metropolitana, e mutirões de instalações, sempre aos sábados e domingos até o final de janeiro.